Esta sexta-feira começou com protestos e paralisações de funcionários em várias cidades do Brasil Diversas capitais começaram o dia sem transporte público e com vários serviços parados Em algumas cidades, manifestantes entraram em confronto com a polícia militar A greve geral foi convocada por sindicatos e movimentos contrários às reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo Temer Em São Paulo, ônibus e trens não estão funcionando e o metrô opera parcialmente Estão funcionando as linhas 4 Amarela, 1 Azul, entre Paraíso e Luz, mas sem parar na Sé Linha 9 Esmeralda, entre Santo Amaro e Pinheiros e a linha 10 Turquesa, entre Luz e Tamanduateí Os aeroportos de Congonha e Cumbica funcionam normalmente No Rio de Janeiro, os trens e o metrô também funcionam normalmente De acordo com a Rio Ônibus, a frota está completa Já as barcas e o VLT estão sem funcionar desde a madrugada por causa da paralisação Em Brasília, logo no início da manhã, manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam a Via Épia nos dois sentidos A via ficou bloqueada por duas horas, mas já está liberada Manifestantes também queimaram pneus na BR-020 Salvador está com a Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais vias da capital bloqueada por manifestantes Os ônibus não estão circulando, mas o metrô está funcionando normalmente Na altura de Feira de Santana, na BR-324 e nas principais vias de acesso ao polo industrial de Camaçari Também há bloqueios de manifestantes E em Belo Horizonte, o metrô também está parado, enquanto os ônibus circulam parcialmente O excesso de carros e os protestos estão deixando o trânsito complicado No começo da manhã, o anel rodoviário, a BR-04 e a BR-381 ficaram bloqueados Um ônibus foi queimado na região metropolitana de BH, em Betim, perto da refinaria Gabriel Passos As capitais Recife, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Belém Também têm trechos de rodovias parados por conta das paralisações decorrentes da greve geral Reportagem Bruna Goulart